Finalmente a torcida conseguiu chegar mais perto da seleção brasileira. A CBF abriu os portões do CT do Caju para o público assistir ao treino de ontem à tarde. E quem acompanhou viu o Luiz Fabiano participar dos trabalhos junto com os outros selecionados do Dunga. A lesão na coxa esquerda de Luiz Fabiano parece mesmo ser coisa do passado. O jogador do Sevilha treinou com o grupo, uma dor de cabeça a menos para o Dunga. Mas Kaká, já liberado do departamento médico, foi poupado mais uma vez. Fora do campo, o técnico fez a alegria da torcida. Depois de muita insistência, os torcedores conseguiram acompanhar por poucos minutos o treino desta segunda-feira. A torcida fez as pazes com o Dunga? Agora a torcida brasileira está um pouquinho mais feliz com o Dunga? Está satisfeita. Na entrevista coletiva, quem falou foram os zagueiros. Juan, titular absoluto, homem de confiança de Dunga, disse de boca cheia que o Brasil é sim um dos favoritos. Dificilmente vai haver uma Copa do Mundo que o Brasil não seja um dos favoritos. Nosso grupo, a gente vê, a gente sabe das nossas responsabilidades, sabe que a gente tem que jogar para vencer. O que muita gente espera muito da gente, não só os brasileiros, como todas as outras pessoas que vão ver a Copa. Tiago Silva não desmentiu o colega. Pelo contrário, elogiou e muito a zaga verde e amarela. Sou fã do Juan, da dupla de zaga também da seleção brasileira. Para mim é a melhor dupla do mundo. A CBF ainda não confirma, mas Tanzânia e Zimbábue podem ser adversários em amistosos no início de junho. Quem daqui, que goste mais de futebol me responder que sim, que conhece um jogo dessas seleções, vai estar mentindo. Porque não são seleções de expressões, mas com certeza se for esses os amistosos, vão merecer nosso respeito. Nós vamos entrar em campo sempre respeitando eles e tentando fazer o nosso máximo. Para a torcida, não é o adversário que importa. Outros times não, é Brasil, cara, não tem. Só Brasil. Só Brasil, Júlio César, gente, tamo aí, o ex é nosso. Olá, bom dia. Hoje em dia, falamos ao vivo do centro de treinamento do Atlético Paranaense em Curitiba, onde é grande a expectativa para a chegada do goleiro Júlio César, que deve se apresentar nas próximas horas. A programação hoje por aqui não é muito diferente dos últimos dias, já que os jogadores treinam em dois períodos. E à noite, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, será homenageado na Câmara Municipal de Curitiba. Ele vai receber o título de cidadão honorário, que foi sugerido pelo vereador Mário Celso Cunha. De Curitiba, Eduardo Escola para o Jornal da Massa.